Música Outro segredo de gente que constrói bem a torre da sua vida é o planejamento, planejamento. Jesus falou sobre isso em Lucas, no texto que nós lemos, 14, versículo 28. Qual de vocês se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Ninguém constrói a torre da sua vida sem antes sentar e planejar. E aí eu, deixa eu tratar aqui antes de falar do planejamento, deixa eu falar aqui da torre. Qual que é o teu sonho? Quando eu estou falando aqui, qual que é o teu alvo da vida? Se você pudesse resumir agora a sua vida, dizendo o seguinte, olha, meus objetivos principais da vida hoje são, cite três deles, ou um apenas, se puder. Eu tenho isso em mente na minha vida, sabe por que queridos? Se você não tiver foco, você não chega a lugar nenhum. A Bíblia fala que o tolo levanta de manhã pensando em ir em muitas direções. Quando você atira para tudo quanto é lado, você não chega a nada, lugar algum. Agora, quando você focaliza, o que eu quero na minha vida é isso aqui, aí você consegue, tem que se focar. Então, qual é o ponto onde você precisa crescer nesse tempo? O que é que você está precisando nesse momento na sua vida para o seu crescimento? E aí eu estou falando, qual que é o teu sonho? Agora, vamos pensar nesse ponto, não como obrigação, mas como sonho. E como sonho, eu estou falando de alguma coisa apaixonante. Pode sonhar, sonhar faz bem. Uma das coisas boas da gente sonhar, é que sonhar leva a gente a perder um pouquinho o medo. Sonhar nos leva a desejar alguma coisa fortemente e ela vai criando em você algo chamado coragem. O sonho tira de você o medo, o medo até mesmo do dinheiro. Tem gente que tem medo do dinheiro, ele quer o dinheiro, mas ele tem medo. Ele não sabe administrar bem o dinheiro, mas o sonho tira isso de você. Ele focaliza você. Então, qual que é o teu sonho? Não é errado sonhar. Aliás, queridos, vamos falar um pouquinho de dinheiro. Se o seu sonho custa alguma coisa, vamos falar agora em termos financeiros. Se o seu sonho tem um custo e esse custo é muito alto, deixa eu jogar aberto com você. Dinheiro está aí para ser usado, querido. Você não usa dinheiro na sepultura. Não tenha dó do dinheiro. Porque muitas vezes a gente tem um sonho na vida, a gente vai falar, mas é tão caro. Mas, querido, o dinheiro está aí para isso mesmo. A Bíblia diz para não amar o dinheiro. Então, não tenha um caso de amor com o dinheiro. Ama tanto o dinheiro que guarda o dinheiro. Tem um sonho, mas não vai gastar o dinheiro com o senhor porque ele ama mais o dinheiro. Então, você está amando mais o dinheiro do que o sonho. Ruim isso. É bom ter um sonho. Agora, esse seu sonho tem que ser contagiante. Por quê? Porque senão, você não vai encontrar força para poupar, para organizar, para administrar, para então poder realizar esse sonho. Então, o sonho tem que ser uma coisa tão apaixonante, tão apaixonante, que te dê força para você poupar. Você fala, não, eu vou poupar. Eu não vou gastar nisso porque eu tenho um sonho. É chato organizar. Eu não sei você. Alguns de vocês gostam de números, gostam de tabelas, sabem organizar muito bem, amam uma planilha. Se tem algo que eu detesto, está aí. Estou jogando muito aberto com você. Muito aberto. Algumas pessoas até olham para mim assim e falam, puxa Nézio, você deve ser bem organizado com a sua vida financeira. Eu falo, graças a Santa Magda. Ela que é a contábil lá em casa. É essa menina. Eu não gosto de número. Não gosto de organização. Não gosto disso. Não é o meu forte. Lugares ruins, terríveis para eu trabalhar seria um cartório para lidar com leis, nomes, livros, registros, métodos ou sei lá. Eu já trabalhei em banco, mas banco. Não gosto dessas coisas. Números. Contábil. Se eu trabalhar numa contabilidade, meu Deus do céu, não tem nada a ver comigo. Nada a ver. Então como é que faz uma pessoa tão desorganizada como eu? Porque tem pessoas que são lineares. Eu sou randômico. Como é que faz esse tipo de coisa? Bom, eu tenho um sonho. E quando eu tenho um sonho na minha vida, para alcançar aquele sonho, eu sei o seguinte. Com esse meu jeito eu não vou alcançar. Então eu vou mudar. Eu vou fazer o que eu não gosto. Eu vou sentar e vou fazer cálculo não gostando daquilo, mas eu vou fazer. Eu tenho vontade de... Ainda mais a minha personalidade. Eu sou uma pessoa assim. Eu gosto muito de viver o presente. Eu não sou muito ligado no futuro nem no passado. Eu sou no presente. Eu sou focado no presente. Isso é uma virtude? É. Mas também é um defeito. Eu já falei sobre isso aqui quando falei sobre temperamentos. É a sua virtude e defeito. Depende de como ela é usada. Ela é virtude? Sim. Porque é meu jeito. Sou autêntico. Gode ver o presente. Vivo intensamente o presente. Mas é meu defeito. Por quê? Não planejo e não vejo consequências. Então eu tenho que me disciplinar. Eu sei do meu defeito. Eu tenho que aceitar o meu defeito e lutar contra ele. Então eu sei que eu não planejo muito para o futuro. Então eu tenho que me organizar. Vou me disciplinar para aquilo. Mas onde eu vou encontrar força para fazer uma coisa tão chata como isso no meu sonho? Quando se tem um sonho, um alvo, aí você se organiza. Quando esse sonho é contagiante, você tem uma visão clara que queima no teu coração. Então você vai encontrar forças para enfrentar a dificuldade de uma faculdade que você tenha que fazer. Horas extras de trabalho. Você fala, olha, é difícil ficar mais tendo naquela empresa. Mas vou ficar porque eu preciso ganhar mais porque eu tenho um sonho. E esse sonho vale todo esse esforço que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou economizando, estou deixando. Há uma vontade de sair com o pessoal para comer uma pizza junto. Mas eu vou poupar, não vou comprar. Ai que vontade de comprar aquele carro. Não vou comprar, vou de trenzão, mas vou economizar meu dinheiro. Porque eu tenho um sonho na minha vida. E esse sonho está me motivando. Esse sonho é importante. Ele deve motivar esse seu planejamento. Agora, sem planejamento você não constrói a sua torre. É aqui que entra essa área de organização que eu lhe falei. Você precisa organizar. Você precisa planejar. Se fica bem, caro! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL